Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, já bora aí falar de Pocah, Pocah que se diverte falando do noivo, Ronan, que agora ele tá que tá na internet, hein? Vamos acompanhar aí o vídeo. Por que? Eu sou blogueira, sou cantora, meu querido, eu sou cantora. Eu sou empresário. Empresário, blogueiro, não, empresário, blogueiro, né? Olha, gente, que orgulho da nação. Agora eu sou blogueiro, eu vou ficar nessa tela, ver que eu vou conseguir chegar. Vamos sentir isso agora. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando da era blogueiro, empresário, do Ronan? É, é isso aí, porque ele é blogueiro da área empresarial, blogueiro e empreendedor. Vocês estão gostando? Votem, vou fazer uma enquete aqui. Em casa a gente tem tudo, tem artista, tem empresário, tem empreendedor, tem empresária, que é... É isso aí, eu compro, velho, eu compro. Ronan, empresária, blogueira, é tudo, Ronan, gente, o que vocês acham? Que maravilha, né? Pouca tirou a sorte grande. E aí, o que vocês acham aí do Ronan essa nova fase dele, hein? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.